E aí, filharada, bem-vindos à temporada 8, isso mesmo, galera, a temporada tão esperada, temporada nova, tudo novo, então já deixa seu like, que é muito importante esse vídeo, e se você não é inscrito no canal, se inscreva pra gente bater 800 mil inscritos, estamos chegando lá, quase 800 mil inscritos, se inscreve, se você já é inscrito, muito obrigado, não esquece de ver se o sininho de notificação está ativado aí, tá bom, galera? Bora ver a temporada 8, estou muito curioso, tararara, Battle Royale, vem pro pai, tá, moleque? Ah, e agora, o que aconteceu? Eita, carregando, olha só que lucro, ontem à noite teve um vazamento, e é isso mesmo, hein, o vazamento que foi, eles acertaram, vamos ver o trailer, amor de barulho, barbudo, piratas, acertamos aqui no canal, olha só o peixe analta, mano, eita, o peixinho, mano, rei do gelo, brabo! Eita, nós, olha o vulcão, moleque, vem que o vulcão veio, rapaz, o vulcão veio, olha o tesouro, rei do fogo, os piratas, e agora, velha treta, o ganchinho lá, eita, que conversa, temporada 8, rapaziada, Eu tô muito empolgado, tô gritando aqui, cara, muito cedo, mano, vai acordar tudo assim, vai ficar louco comigo, é, pai também joga, fica quieto, se vai girar, deixa o like, deixa o like, como presente, gente, a gente ganhou a subida de categoria de passe de batalha, aí, galera, Eu consegui o passe de batalha grátis, vocês conseguiram também, comenta aí embaixo, você conseguiu o passe de batalha grátis? Muito importante saber, hein, galera, que loucura, rapaziada, olha só o Ragnarok sem ombreira, como assim, velho, que isso? O que tem a ver o Ragnarok, mano? Temporada 8, passe de batalha, que massa, Epic Games, afavorando, parabéns, Epic Games, por dar o passe de batalha pra galera geral, mano, a galera vai ficar muito feliz demais, velho, vamos lá, deixa eu ver aqui o que tem aqui, Temporada 8, passe de batalha, o que vem dentro? Quando você compra o passe de batalha, recebe na hora dois trajes progressivos exclusivos, coração negro e equilíbrio, é híbrido, ah, equilíbrio, beleza, vamos, 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 brinde, já que eu tô curioso, rapaziada, vamos ver, ah, ganhou o passe, ué, não ganhou o passe de batalha? Ah, eu ganho esse aqui, não, cadê o passe de batalha? Eu não comprei esses desafios? Caraca, mano, tudo novo, calma aí, que é muita loucura, lobby novo, vamos pelo lobby novo, caraca, o peixoto voltou, eu não tinha, vou comprar, Ele, eu não tinha ele, mano, eu não tinha, achei que ele ia ficar raro, porque eu tava viajando no dia que ele veio na loja, vamos lá, nível 1 tá aqui, desafios, passe de batalha livre, categoria 6, ok, vamos aqui, passe de batalha, aqui tá as skins, eu não sei porque não liberou pra mim, talvez eu não tenha completado, não era, a mãe também joga, você tá aqui do meu lado, não era 13, não sei se é isso? Ah, eu vou na loja, olha, a mãe também joga sabendo mais que o pai, caraca, como assim? Escolho o que eu quero, mãe? Não, não, outra loja, pera aí, a mãe também joga, aí a mãe também joga, você tá me trolando, aonde a mãe também joga? Ah, como se fosse comprar o passe de batalha? Aqui? Aí eu escolho qual eu quero? Nossa, que loucura, vou escolher esse aqui, ó, vou... Esse aqui é com desconto? Isso. E esse aqui é o de graça? É o de graça. Eu acho que eu não completei o desafio, não. Não, mas eu completei 13, não era 13? Você ia completar todos. Todos? Ah, não! Então eu não completei tantos. Eu tô empolgado, falaram pra mim que era só 13 desafios, eu completei, enfim, todo empolgado e já ia comprar, mano. Vamos aproveitar pra comprar o peixoto aqui, mano, antes que eu esqueça de comprar itens. Beleza, porque senão agora eu perco ele, agora eu não perco ele, galera. Comprei ele pra garantir, tá? E vamos direto ao passe de batalha, galera, que loucura. Vamos ver o que tem aqui no passe de batalha. Temos aqui o coração negro, um pirata, que vai evoluindo a barba dele, ó, como vai ficando a barba dele. Vai ficando louca. O que é isso? Ah, tá, montou a disquinha. Ah, tá, que loucura. Vamos de novo, coração negro, barbinha curta, barbinha mais comprida, barbinha gigante, beleza. Ó, esse caveira, que louco esse de caveira. Lembrando que esse gancho é o gancho que tava no trailer da temporada, tá, galera? Vamos, deixa eu só tirar esse aqui, galera, pra vocês verem. Tirar esse aqui. Aí, do apoio pai na loja, que vocês sabem, tem que ver se o pai tá lá na loja pra apoiar. A outra skin é o híbrido. O híbrido, caraca, ele é tipo um lagarto, mano. Caraca, é um bicho feio pra caramba. Seja o dragão. Ah, o dragão, parte do conjunto ninhada. Ninhada, ele é um dragão, velho. Que dragão mais estranho. Olha aqui, tem o símbolo do dragão no braço dele mesmo, ali, ó. Tá vendo? E aí vai evoluindo, ok. Temos aqui XP. Aqui um sprayzinho. Temos aqui abacaxi. Deixa eu dar uma baixadinha no som aqui só. Beleza. Baixadinha no som. Temos aqui cães do mar. Vibux. Camuflagem tropical. Olha só, mãe também joga. Ah, e vai ter V-Bucks ainda pra galera que comprar, né? Verdade, pra galera que completou todas as missões, vão ganhar V-Bucks ainda. Caraca, que massa, mano. Olha a Naja nas costas. Olha lá a Naja, que era da temporada dos teasers. Tá aqui a Naja. Vamos ver o que mais temos aqui. Temos um solzinho, luz de sol. Temos também um... O que é isso aí? Uma lula? Uma polvo? Um polvo. Pode ser uma água viva. Pode ser uma água viva também, beleza. Ilha de tesouro. Olha que massa. Tudo a ver com tesouro. Mais V-Bucks, mais V-Bucks. Aqui, ó. Musiquinha nova. Musiquinha de pirata. Temos aqui uma palmeira. Vamos ver o emote, ó. O gesto. Dando tchauzinho. Ó o gato, meu Deus do céu. O gato quer... Quer... Parecer um zinho de gato. A banana. Olha lá a banana. A bananinha. Caraca, serpentes do céu. Que legal. Esse aqui é a asa delta, galera. Beleza. O que mais temos aqui? Ó que topirata. Temos mais XP. Mais V-Bucks. Pra galera que vai ganhar, né? Porque o pai do cumprimento tá tudo fácil de batalha. Madreirinha. O que que é isso? Madre... Madreirinho? É o cão... Do quebra-nozes do trailer. Ah, é o cão do quebra-nozes. Do trailer. Isso mesmo, a gente também joga. Que da hora, hein? Sereia. Temos aqui trevos, ok? Temos aqui sargenta de trevo. Portal mestre. Cascavel. A sargenta trevo verde que é uma skin rara que não voltou. É, não voltou mais pra lá. A gente fez o top 10, né? Skins, ela tá em décimo lugar. E ela não voltou mais pra lá. Talvez volte, pelo jeito, né? Porque você apareceu aqui. E olha só que legal. Esse aqui é o cascavel épico traje. Olha só. Bonito até, né? Tem uma cobrinha aqui no chapéu dela. É a cobrinha que tá fazendo assim, ó. Olha lá, olha lá. Fica saindo a linguinha pra fora da cobrinha lá. Olha lá, olha lá. Tá sem a língua? Vai ser a língua agora ou não vai? Olha lá, saiu a linguinha, viu? Que da hora. Temos aqui mais XP. Mais um trevo, emotion. Mais um raro brinquedo, bola quicante. Temos V-Bucks. Temos madeira flutuante. Temos aqui o quê? Cinzas. A rainha do gelo. Conga. Ai, Conga. Deixa o like, original. Deixa o like. Se inscreve no canal, vai. Deixa o like. Se inscreve no canal temporada 8. Chegou na moral. Beleza, Conga. Temos aqui apimentado. Temos XP. Temos V-Bucks. Temos mais um madeirinho. Cara, que nome estranho. Pirata. Mais um cachorrinho de madeira. Olha, sem um olho. Que louco. Aí tem uma chave spray. Temos aqui o Fantasmagórico. Olha os cachorros latindo. É, ao vivo, galera. Ao vivo é assim mesmo. Cachorro vai latir. Mordida de serpente. Uma picareta. Olha a primeira picareta que eu vi, hein? Chave voadora. Caraca, que legal. Isso aqui, ó. Vem, abre. Asa Delta louca, né, mano? Temos aqui Triceratope. Beleza. Triceratope já é uma skin que passou várias vezes na loja. XP, V-Bucks. Um baú. Temos aqui estampa asteca. Legal, legal. Os caras estão investindo bastante estampa. O cachorrinho, spray. Spray, spray, spray. Temos aqui XP. Temos aqui, o que é isso? Entediante. Por que você tá entediado, mano? Ai, que você tá entediado. Tô entediado. Temos aqui a caveirinha. Que é da mochilinha da skin que saiu na loja. Esses tempos. Embananado. Olha lá a banana. Por quê? Por quê é banana? Porque é uma skin de banana. Meu Deus, mano. Skin de banana nada a ver, cara. Muito grande, mano. Poucas pessoas vão usar isso aqui. Só posso usar. Poucas pessoas vão usar isso aqui, mano. Porque pra você acertar deve ser mais fácil. O hitbox dela deve ser maior. Não sei. Guarda do amor. Temos aqui o híbrido. Ah, esse skin muito louco aqui vira um dragão muito louco. Temos aqui a raposinha. Olha só que da hora esse cachorrinho. Da hora. Parece do Sonic lá. Vamos lá. Temos a máscara ancestral. Temos o couro coral. Guarda do amor caído. Uma picareta. A rombareta. Que louco essa picareta. Muito louca, hein? Vamos lá. Nível 56 aqui. Já temos uma barata. Mais XP. Água viva. Isso que é água viva mesmo. GG. Temos lava. Caraca, vai ter vulcão mesmo. Então tem lava. Temos V-Bucks. Temos escamas de dragão. Temos mil de XP na temporada. O fim. Temos a baleia mergulhando. Temos o nanana. 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 An, 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 an. Beleza. Dancia nova. 64. 65. Colocou lá a gente de spray. Temos XP. Temos aqui raposinha. Preto. Beleza. É o mesmo cachorrinho. Bombardeira estelar. Temos mais de 100 V-Bucks. Temos 200 metros na mira. E olha aqui, ó. No 71. Ô, louco. Brasa. A ver com o vulcão, mano. Olha só. Que loucura, hein, mano? Olha. Pegando fogo na mão, bicho. Caraca, moleque. Louca essa skin, hein? Essa skin é da hora. 71. Show de bola. Temos aqui acorde forte. Brasa. Temos aqui listras de tigre. Naldo Bituim. Que que é isso? Como que é? Naldo Boutin. Naldo Boutin. Da hora, Zazadella. Tem um povo, mano. Olha que louco. Um povo muito louco. Temos salt. Que é um sprayzinho. Temos mais XP. Mais V-Bucks. Mais um cachorrinho. Madeirinho. De ouro. Muito bonito esse skin. Chave mestra. Balístico. Nossa, o cara caindo com um monte de bala na mão. Olha aqui. Ela é uma asinha. Caraca, olha esse skin, mano. Chave mestra. Essa aqui é aquela que vai evoluindo também. 87, hein? É aquela que se transforma em tigre, não é? Ela não tem outros? Não, pelo jeito não. Tem? Era pra ter passando, né? Vai, cara. Não vai passar, não? Não vai passar, não. Eu acho que, pelo jeito, essa aqui é só esse nível. Ou não. Era pra tacar máscara também. Mas, beleza. Vamos ver aqui. Temos mais XP. O Vulcão Furioso. Cara, saiu, tá? Saiu o Vulcão. Tem Vulcão Luxo, que deve ser a skin nível 100, né? Esse aqui, ó. Esse spray aqui. Mais V-Bucks. Mais musiquinha. Poder de Astro. Temos aqui Raposinha Camuflado. Olha que da hora ela com o capacetinho. Arachnidios. Olha as aranhas. Mestre do Bambolê. Show, show, show. O Peixoto fica engraçado em qualquer coisa, né? Quando coloca nele. Temos aqui. Mais XP. Mais V-Bucks. Pedra Preciosa. Aqui, ó. Chave Mestra Mascarado. Agora tá no 99 ele. Não vai evoluindo, não. Ele tá aqui, ó. Eu achei que ele evoluía pra esse de máscara. E por último, o nível 100. A primeira menininha que não teve até hoje no nível 100 no Fortnite. E aí, lendário traje luxo. Não provoque e sou impecável. Parte do conjunto 24K. É isso aí, mano. É a primeira mulher, né? No passo de batalha. Até hoje nunca teve no nível 100 uma mulher no passo de batalha. É muito legal. Mas, cara. Eu não gostei muito da evolução dela. Flávia, é verdade pra vocês, galera. Ela só evolui a calça. É isso? Só roupa branca. Roupa preta. Roupa dourada. Cara, esperava mais, hein? O que vocês acharam desse parte de batalha? Eu gostei, gostei, gostei. Não sei se dizer... Eu acho, pra falar pra real pra vocês. Que a mais legal é essa aqui. Tá? A mais legal. Que eu acho que muita gente vai usar... Caramba, velho. Tá passando tudo aqui. Vai devagar. Que muita gente vai usar essa aqui. A brasa. Acho que muita gente vai curtir essa. A banana vai ser pra trollar, né, galera? Óbvio. E... Essa... Essa aqui é muito da hora. Essa é a híbrida, mano. Essa é a híbrida. É uma das skins que também vai ser bem usada. Essa aqui é legalzinha, mas não sei. Coração Negro, achei legal. Qual que é a sua favorita? Comenta aí embaixo. E é isso, galera. Vamos comprar o passe de batalha aqui, ó. Vou comprar o passe de batalha... Quer ver, quer ver, quer ver como eu vou comprar. Eu vou comprar o passe de batalha... Cadê, 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 cadê? Nem sei onde comprar aqui mesmo. Vamos lá. Vou comprar. Em vez de comprar o 950, qual que eu compro, mãe? Compro o 2800 V-Bucks? Melhor, né? Ganha um descontinho, né? Será que eu compro tudo nesse vídeo, o passe de batalha completo? Ah, então é isso. Então a gente vai comprar aqui, ó. Só esse passe de batalha da temporada 8. Aqui, tá? Vou comprar até que nível que foi. Vamos ver. Passe de nível aprimorado, ok. Conseguimos aqui as skins já, né, galera? Muita coisa. E se vocês querem que o pai compre até o nível 100 pra ele já poder fazer gameplay pra vocês de skins... Olha só que loucura. Com skins loucas, assim, que tá no nível lá em cima... Vocês comentem embaixo. Compra todo o passe de batalha, pai. Que eu vou tá dando coraçãozinho e comprando todo o passe de batalha, beleza? Lembrando que o pai não completou todas as missões, por isso que eu tô comprando. Você conseguiu o passe de batalha de graça? Você conseguiu comentar que eu consegui, pai, o passe de batalha de graça? Porque o pai não conseguiu. É isso. E que comece a temporada 8. Deixa seu like. E bora... Deixar o like. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Valeu. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. É isso. Gostei demais. Tá top. Tá top. Demais. Uhul. Deixa o like. E fiquem ligados que hoje tem muito vídeo no canal, hein. É nóis.